Ela adora me fazer idiotaire Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão para nós Praticando o sexo como jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpa pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a vontade Quando bate é um alarme E o louco desejo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Sua vida burguesa é uma merda Um roteiro de intrigas pra Fellini fumar Cercada de maus elementos, pessoas chatas, feias, burbas e burras E ninguém pensaria que ela quer FUDER Reconheço o que é Só que deve estar E ser louco Sou louco por ela E não sei o que falar O que eu quero é Que ela Quebra Minha rotina Que fica comigo Que fica comigo Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá Não dá pra controlar Não dá Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu ligo o rádio e blá 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 Para papá Parapá 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 Para papá Fudera Parapá Parapá Pa Nú